Embora a Sony esteja a fazer agora uma coisa estranha com o Ghost of Tsushima É, muito estranha Bueda estranha Até deu um artigo no Eurogamer inglês Eles falaram sobre isso Não, nós também falámos sobre isso mas foi em privado e estávamos naquela a falar sobre isso Demos um privado para falar de Akishima Foi um privado Não, é verdade porque É um cash grade, na minha opinião este novo nova edição é um cash grade Para mim é confuso porque eles e este agora é um à parte, eles no Spider-Man no Miles Morales, tu compravas a versão PS4 e recebes a versão PS5, mas agora com o Ghost of Tsushima, já não, existe a versão PS4 e se queres fazer a versão PS5 tens de fazer upgrade e pagar o upgrade para a versão PS5, ou seja Eu penso que é porque tem mais conteúdo porque é mais ou menos como foi o Final Fantasy e o 7 Remake eles lançaram aquele conteúdo extra mas isso até nem dá para jogar na 4 Mas olha, mas se tu comprares esse conteúdo na PS4 tu consegues jogar na PS5? O Final Fantasy Remake não existe para a PS4 Não, 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 estou a falar do Aquilo é confuso, é verdade O Ghost of Tsushima Aquilo está confuso Não, não é, não é confuso Eu vou-lhe explicar O Tsushima é assim Tu tens a versão original do Tsushima comprada na PS4, certo? Se tu quiseres a Director's Cut pagas 20 euros pela expansão e tens a Director's Cut tens a ilha de Kishima Na PS4 Fala só na PS4, exato Não, mas isto é um problema, Bruno Isto é concluído, Bruno? Não, não deixo Final Fantasy Remake a Square Enix oferece o upgrade para a PS5 Olha, aqui o Ruben já está a lutar que o Death Stranding vai ser igual Pelo upgrade Tu pagas se quiseres pelo DLC O que a Sony está a fazer? Tu pagas Tu pagas as novas funcionalidades e pagas a expansão Não, não É só mesmo a expansão pagas no Final Fantasy Exatamente Tu não pagas a PS5 Ela é o Tsushima Não, entraso no Tsushima Sim Ah, ok Tu se compras o Final Fantasy 7 Remake tens as atualizações tens acesso à versão PS5 tens de comprar e dar os 20 euros pela expansão Não No bolso pagas 30 euros pela expansão e pelas funcionalidades Vocês não têm isso no site? Não tem se a explicar isso? Temos, temos Eu explico e é extremamente confuso E ao Bruno Estamos aqui uns 4 confusos Bruno, e tu jogas essa versão PS4 na PS5? Tu atualmente já tens uma versão PS4 que jogas na PS5 com melhorias, certo? Gratuitamente Jogas a 60 Certo Certo? Pronto Eles ofereceram isso Eles agora tiveram a trabalhar mais e estão a pedir dinheiro pelo trabalho extra Opa, quem trabalho merece? Olha, o Bruno já me respondeu O Bruno já me respondeu aqui Tu compras o DLC por 20 euros e dás mais 10 euros pelo upgrade Isso foi o que eu disse É 20 euros ao passar da PS4 para a direcção Mas porquê é que tens de dar mais 10 euros? O upgrade é que é estranho, não é? Numa realidade em que existe o Xbox e que existe a política a política da Microsoft de quando compras o jogo na Xbox Ele corre optimizado na Xbox em qualquer console Xbox ou seja, na Xbox One na Xbox Series Series S na Xbox Series X e a Sony faz uma coisa destas quando tem uma concorrência direta Opa Brutal Não faz sentido Os 10 euros extra do upgrade PS5 não faz sentido São políticas diferentes Eu não estou a tentar defender ninguém Bruno, porque tu já pagaste o jogo Bruno, tu pagas o jogo na totalidade na PS4 e como é que tens de dar mais 10 euros Olha, Adolfo Eu comprei o Mario Kart 8 na Wii U e dei mais 60 euros para ter a versão de Lux Mas nós já falámos da Nintendo ainda agora Está bem, Bruno E qual é a companhia neste momento que é mais consumer friendly? É a Nintendo? É a Microsoft Eu tiro o chapéu ou tiro o fio Nesse aspecto Sim Neste momento em termos de facilidade Opa é a Microsoft Isso não há dúvida Por causa disso Porque tu compras um jogo e tu sabes que ele vai correr optimizado Aliás E é uma coisa que na PS5 É o Smart Deliver É o Shaves por exemplo Porque na Xbox o meu Shaves eu jogo um jogo agora no PC E se quiser jogar E se quiser jogar na Cloud ele se incorporiza sozinho na Playstation jogas um jogo na 4 e queres passar para a 5 tens que passar o save Não é automático Olha O artigo O artigo do Digital Foundry sobre o patch do Doom Eternal eles referem lá isso dos saves Dizem que tiveram um grande problema na Playstation e na Xbox ele diz lá simplesmente funciona E na PS5 diz ele que inicialmente não conseguia jogar a versão PS5 Mas nós estamos aqui a andar às voltas porque desde o início em que eles explicaram que a versão PS4 e a versão PS5 são tratadas como versões separadas enquanto na Xbox por exemplo saiu agora a versão do Star Wars do Jedi Fallen Order saiu a versão de Nova Geração eu tinha a minha versão na Xbox comprei a na Xbox One liguei a Xbox Series X e aquilo simplesmente atualizou-me para a outra versão ou seja não percebi de fazer nada o meu save está lá e começa a jogar não é isso eu estou a dizer que os processos são feitos de forma diferentes obviamente que a Sony não conseguiu emular o efeito que a Microsoft conseguiu sim mas tu chegas a um ponto que tens que dar 10 euros para teres a versão entre aspas total da PS5 mesmo que te compram da versão gastando o dinheiro total da PS4 queres que eu te explique porque é que a estratégia da Sony é confusa imagina que o jogo na totalidade custa na PS5 e na PS4 os dois a 50 euros imagina imagina que tu compraste na PS4 e ainda não tinhas a PS5 e depois mais tarde conseguiste comprar a PS5 se queres jogar a PS5 o teu jogo de 50 euros vai passar a custar 60 porque tens de dar mais 10 euros mas olha uma coisa isso não foi o que eles fizeram com o Sackboy com o Miles Morales no lançamento da consola que eram mais caros 10 euros acho eu não tinhas a upgrade gratuito não mas se tu comprasse a versão PS5 exatamente eu tinha a versão PS4 do Miles Morales e jogo na PS5 agora não é isso mas se tu fosse se tu fosse à loja comprar a versão PS5 qual loja? a capa a qualquer uma era mais cara do que comprar a versão PS4 certeza não me recordo eu tenho essa ideia posso estar enganado mas eu tenho essa ideia que comprar o Miles Morales para a PS4 era 49 ou 59 e comprar o Miles Morales para a PS5 eu acho que és capaz de ter razão porque acho que o 69 não 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 era igual a versão PS4 e a versão PS5 custam o mesmo acabei de confirmar custam-se 59 euros o Miles Morales na PS4 e na PS5 agora o problema o problema aqui o problema aqui é a política da Sony o problema é que obviamente eles têm que justificar porque eles aumentaram muito preço nos jogos da PS5 eles têm que justificar os 79 euros e por isso é que eles agora têm esta confusão de duas versões e fazem por aí de uma para a outra mas uma coisa é esta a Sony devia pensar assim é assim que eu penso ó Jorge mas não concordas que tu se és só a PS4 depois compras a máquina a PS5 e queres jogar o jogo na PS5 o teu jogo vai passar a custar 90 euros não faz sentido porque um facto não vai passar a custar 90 euros vai exato não então não vai a custar 79 porque pagaste 79 pela versão PS4 esquece deixa-me explicar sim mas se tu quiseres o upgrade para a PS5 vais pagar mais 10 euros passa a custar 90 então não é 89,99 não é assim por exemplo tu atualmente tu consegues comprar a Director's Cut para a PS4 por 59 euros então imagina que só tens a PS4 Alouf peraí tu atualmente podes fazer em pré-reserva comprar a Director's Cut PS4 por 59 euros e a Director's Cut PS5 custa 68 se tu compras a da PS4 por exemplo a este preço depois das os 10 euros e fica ao mesmo preço ó Bruno mas isso aí é com aqueles os contos que as lojas fazem para a reserva isso não vale esta versão nova do Ghost of Tsushima não custa o mesmo na PS4 e na PS5 não 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 ele custa 69 na PS4 a Director's Cut custa 69 na PS4 e 79 na PS5 então retiro o que disse há pouco retiro o que disse há pouco retiro o que disse há uma diferença de 10 euros o que eu quero explicar é isto é que assim o próprio jogo ter upgrade para a PS5 serve de incentivo à compra da consola porque tu compras o jogo ok quem não tem a PS5 agora compra o jogo comprar o Ghost of Tsushima para a PS4 sabendo que obviamente eu vou comprar a PS5 e o jogo vai ser compatível e a Sony parece que está a querer ganhar tanto na compra do jogo como quanto compras a consola ou seja eles querem ganhar dinheiro na compra do jogo isso é ganância ou seja é duas vezes ou seja percebes o que eu estou a dizer o upgrade gratuito devia servir de incentivo à compra da PS5 queres ver um exemplo queres ver um exemplo muito fácil na Microsoft eu achei isso espetacular no lançamento da PS5 do tipo tu podes comprar o Miles Morales na PS4 e saltavas para a PS5 e tinhas lá o jogo e isso é brutal olha um exemplo muito muito simples e voltando ao Doom Eternal muito simples se tu tens o Doom Eternal imagina que na Series S e na Series X tu compras para a Series S e ele e se depois vais jogar na tua Series X se tiveres não pagas mais claro é o Smart Delivery exatamente mas isso é igual é igual com todos os jogos a maior parte dos jogos que estão na Xbox e até podes ir jogar no PC depois à tua conta não tens de pagar mais nada para jogar no PC o mesmo jogo jogos no mesmo jogo isso é nos jogos da Microsoft atenção e porreiro olha porreiro eu andei a jogar o Guias no PC fui jogar depois na Series X e estava lá e estava lá a continuação da não isso aí o sistema da Microsoft é brutal é o que eu estou a dizer eu pego no Forza Horizon que joguei no PC e passo agora para o telemóvel e tenho onde fiquei no PC fiquei no telemóvel e tenho acesso ao jogo aqui no telemóvel e no PC e se meter aqui o jogo na Series X tenho acesso ao jogo na Series X e ele está a falar disto com uma intensidade que ele até braceja vocês reparem eu sou intenso eu sou basicamente é assim o Jorge tem razão Bruno não há que não há que não há que enganar eu acho que é é ganar eu estou do lado eu estou do lado dos consumidores quer dizer nós temos que estar do lado dos consumidores eu percebo algumas políticas das companhias e percebo o aumento de que está o negócio e a ganhar dinheiro opa mas a ocasião é que uma pessoa diz ok há limite estão a tentar forçar um bocado a coisa demais e depois temos que analisar o mercado estão a forçar a barra o que é que as outras companhias rivais estão a fazer repara numa coisa uma coisa que temos de ter em conta o jogo já tem uma atualização gratuita para a Playstation 5 por mais básico seja melhor resolução 60 FPS aquilo foi muito fácil simples Bruno é muito confuso Bruno repara uma coisa eles moquearam aquilo só olha uma coisa a atualização custa 30€ na Playstation 5 é uma consola mais recente que vai ter outras melhorias como o DualSense e essas cenas todas mas já existe uma atualização caso não queiras pagar pela nova eles ao invés simplesmente tendo em conta a diferença eles quiseram cobrar 30€ ao invés de 20€ que por exemplo que é o preço do Intermission do Final Fantasy 7 ou seja eles simplesmente fizeram vamos supor a expansão mais cara para a PS5 é justo opa não sei Bruno eu concordava acho que já acho que já eu concordava pagaste pelo DLC isso acho não tenho nada é normal é um DLC o problema é estar a bloquear isso por detrás juntamente com as funcionalidades PS5 as funcionalidades PS5 deviam ser um upgrade gratuito e depois tu compravos o DLC à par e foi isso que a Square Enix fez com o Final Fantasy os upgrades de desempenho e gráficos na PS5 são gratuitos tu passes a pessoa PS4 PS5 e tens isso tu não tens é o DLC sabes o que é isto é a forma da Sony justificar o que disse há meses é que os jogos jogos novos da nova geração seriam todos a 80 euros 79 mas isso nem faz sentido se quiser chegar a esse preço estás a perceber porque o Ghost of Tsushima não foi desenvolvido da origem para a PS5 exatamente aí tens razão exatamente eu também acho que é eles justificarem esses 10 euros o preço de 79,90 para os 79,90 que andam a cobrar eu concordo com isso que é a forma de eles justificarem se é o caso eles cairam numa armadilha que eles próprios criaram e agora criaram uma confusão fica mal eu acho que fica mal fica mal a expansão do Galvala por exemplo o War of the Druids custa 25 euros aquilo que eles então podiam ter feito era pôr 30 euros para toda a gente pronto e as pessoas aí já não iam estar a discutir o que é que tinham numa outra mas então as pessoas iam passar a discutir que por 30 euros na PS5 tinham mais funcionalidades e na PS4 estavam a pagar o mesmo por menos é? não, porque o upgrade era gratuito olha, um bom exemplo o Assassin's Creed não, porque o upgrade era gratuito se eventualmente fosse mas se tu não fosses comprar a PS5 tão cedo ias estar a pagar o mesmo na PS4 por menos a controvérsia iria ser outra não é por menos isso aí acontece sabes o que é a culpa é da própria Sony isto é uma confusão isto é uma confusão porque por exemplo um consumidor normal devia existir olha para os preços mas peraí a compra dos jogos PS4 e PS5 devia existir só uma compra não tinhas que ir olha especificamente eu vou comprar o jogo da PS4 especificamente eu vou comprar o jogo da PS5 no Xbox não é sim tu compres o jogo mas isso já nós já debatíamos é uma falha vocês lembram-se vocês lembram-se que eu nem conseguia jogar o Mais de Morales na PS5 dava erro dizia que eu não tinha o jogo dizia que eu não tinha o jogo talvez a jogar a versão da PlayStation 4 não, não porque havia aquela questão da gente ter as duas versões na PlayStation 5 era um erro que eles depois corrigiram ok portanto eu tinha o jogo pago na PS4 depois e fui para a PS5 e dizia que eu tinha que voltar a comprar o jogo que eu não possuía o jogo dizia que eu não tinha o jogo mas isso foi uma falha no início depois foi corrigido ok mas a Microsoft resolveu isso é que tu só tens uma versão do jogo é Xbox não se chama jogo Xbox Series S ou Series X não tens vais à loja da Sony e quantas versões não tens do mesmo jogo tens logo duas quando tu poderias comprar só um jogo e depois dependia onde é que o vais a instalar mas estamos a nadar sobre o mesmo não estamos a subir uma olhada nós já dissemos que a implementação da Sony é diferente e eles tratam as duas versões de forma diferente e isto está a causar transtornos pronto está a causar problemas desnecessários não só está a causar transtorno agora com este caso específico do console of siempre é o primeiro jogo mas olha que aqui o Ruba aqui no chat há pouco o Ruba referiu vocês me ouviram e eu disse que ele diz que vai-se passar o mesmo com o Death Stranding será? é claro eu sinceramente eu nem acredito que o Death Stranding vai ter atualização nem paga nem gratuita vai ser tratado com um jogo não viste aquele vídeo eles anunciaram o jogo para a PS5 então não viste o vídeo era a 60 frames vê-se logo na fluidez que não era 30 eu estou a dizer que ele vai ser tratado como um jogo diferente eu aposto que o Kojima vai fazer como fazia antigamente com Metal Gear não mas vai surgir o mesmo problema vai surgir o mesmo problema vai ter uma expansão e depois às tantas vais ter que pagar o Upgrade para a PS5 eu nem acredito que apareça a possibilidade de Upgrade que vai ser tratado como um jogo diferente eu não estou a perceber o teu raciocínio se eles safarem-se com o Ghost of the Tsushima agora se safarem-se o pessoal não se queixar muito eles vão manter essa questão dos 10 euros de certeza vai depender agora se o pessoal ader ou não penso que vai ser assim olha aqui o Florindo está a dizer que fez o Upgrade do Final Fantasy para a PS5 e do Jedi e que não pagou mais por isso sim o Final Fantasy é gratuito a expansão é equipada é pelo DLC pelo UFC pronto a gente diz assim por isso aqueles 10 euros não fazem sentido isso é o que devia ter acontecido no Ghost of Tsushima pronto tu no Tsushima tens uma atualização gratuita diz no Tsushima já tens uma atualização gratuita não tens atualização eles te lançaram permitem ao jogo correr é que no só desbloqueia o frame rate na PS5 desbloqueia o frame rate aquilo mais nada mas eles lançaram um patch não acharam que foi a 60 não é isso ao Bruno o problema é que isso ainda torna a situação mais confusa ou seja tens o jogo que corre na PS4 de uma forma e depois a versão PS4 corre na PS5 de outra forma e depois tens uma versão que é nativa supostamente nativa para a PS5 que corre de outra forma é confuso é confuso não faz sentido os jogadores daqui a pouco nem sabem o que é que estão a jogar estou-me a lembrar do jogo o controle também teve um problema assim semelhante que a versão da PS4 dava para jogar na 5 mas sem melhoras se fosse com melhoras tínhamos que comprar a versão Ultimate para dar as pensões sim olha mas lá está o Florinho está a dizer pagou os 19,99 pelo DLC do Final Fantasy sim paga pelo DLC só mas o Upgrade pode jogar a versão melhorada sem pagar exatamente e depois não teve que dar mais 10 horas não tivesse que dar mais 10 horas para jogar na PS5 e não só o Francisco estava a dizer nos comentários estava a dizer porque não é só as questões de desempenho e gráficas é também o suporte para a DualSense e eu só queria dizer isso Francisco houve imensas produtoras a lançar televisões gratuitas em que é incluído o suporte para a DualSense e não pagámos mais por isso o The Last of Us 2 tem um update e o God of War e há mais uns outros então o The Last of Us 2 ninguém pagou o The Last of Us 2 já tinha sido no DualSense também exatamente e é gratuito a mensagem a política o The Last of Us 2 não se pagou nada melhorou 60 fotogramas por segundo os FPS e foi também o DualSense exatamente o DualSense exatamente e não se pagou nada por isso isso é que eu acho que fica muito mal eles deviam ter pensado em não ganhar estes 10 euros que é mesmo assim e manter o preço igual porque agora fica mal dentro da Sony dentro do que a Sony tem feito isto não encaixa não é estranho não sei não encaixa com o que eles têm feito é isso não sei o que eles têm feito não sei o que eles têm feito não sei o que eles têm feito